Dentro de cada trade perdedor reside um trade futuro ganhador. Você precisa quebrar e abrir cada trade perdedor e encontrar o ganho ali. Tem um gain em cada trade perdedor. Tem um trade ganhador dentro de cada trade perdedor. Você precisa quebrar ele e abrir. Ah, não somente, ah, tive um trade perdedor, ah, tive outro trade perdedor, ah, tive outro trade... Não, você precisa pegar os trades perdedores, quebrar eles e abrirem e investigar. Está lá. O gain está lá dentro. Puxa ele, tira ele de lá. Entende? E se você pegar os seus trades perdedores e abrir eles, cada um deles, e encontrar o trade ganhador lá dentro, qual foi a falta, o que eu fiz errado, qual foi o erro, qual o erro foi cometido, escreva. Entende? E é isso que eu quero dizer, você perde no seu caminho do sucesso. E não se permita começar uma semana sem ter escrito um objetivo para essa semana. Faça que cada semana da sua vida conte... Deixa eu dar um exemplo. A primeira coisa que você deve saber, no final de cada semana, é qual foi a sua perda média por trade. Então você pega todos os seus trades perdedores da semana passada, você adiciona eles e divide pelo número de trades. E você encontra qual é a sua perda média por trade. Perdedor. Então vamos ver que a sua perda média por trade foi de 100 dólares. Então o que você irá fazer... Você fará... Que 100 dólares agora seja a sua perda máxima por trade essa semana. Se você vai pegar o que era a média de trade perdedor da semana passada, e vai certificar agora de segunda a sexta, você não vai passar desse loss. Mesmo que a semana seja uma semana perdedora, isso não importa. Se você cumprir isso... Você já cortou o seu loss pela metade. Você cortou eles bastante. Isso vai aparecer no futuro para você. Você não pode fazer isso. Tudo está interconectado. O Alford diz que está tudo conectado. Você não pode diminuir o seu loss e não fazer que algo melhore de alguma forma. Pode ser não de cara, mas pode aparecer algo bom com o tempo. E cada semana você faz um pequeno ajuste. Mas você começa a semana com um objetivo. E o objetivo... Se o seu objetivo é só fazer dinheiro, você está perdido. Você já está perdido. É como alguém dizendo... O que você quer fazer na sua vida? Ah, eu quero... Eu quero ser rico. Bom, mas isso não é um objetivo. Me diga algo... Que as pessoas não querem. Que ninguém quer. Ou seja, eu quero dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Você está perdido. Ah, eu quero ganhar no trade. Você está perdido. Você precisa saber algo específico. Você precisa trabalhar em coisas específicas. Cada semana. É como um quebra-cabeças. Encontrei onde essa peça do quebra-cabeça irá. E aí eu vou pôr ali. E com o tempo você vai construindo o quebra-cabeças. Ganhar não vai cair do céu. Ah, eu espero que essa semana seja diferente da semana passada. E que alguém apareça. Porque eu estou esperando. Porque você espera? Você precisa trabalhar nisso. Você precisa ajustar algo toda semana. Você precisa melhorar algo toda semana. Você precisa fazer um passo à frente toda semana. Se você faz essa semana igual que a semana passada, você está perdido. Se você não trabalhou nada essa semana, você está duplamente perdido. E não se trata só de dinheiro. O dinheiro virá através dessas pequenas mudanças feitas. E aí o gain começa a aparecer. Então talvez você tenha algumas semanas de ajustes antes de você ver algum verde. Antes de você ver algum resultado. Mas não se permita fazer que essa semana seja igual ou pior do que a semana passada. Nunca se permita isso. Nunca. Nunca. E não julgue pelo dinheiro. Julgue por... Ok. Meu objetivo foi perder menos do que a semana passada. Isso já é um bom objetivo. Não sei se eu vou ganhar. Mas eu vou me certificar que eu vou... Que eu perdi isso na semana passada. E eu não vou perder mais. Eu vou perder menos. Isso é um bom objetivo. Eu gostaria um pouquinho mais específico. Ok. Eu perdi X número de dólares essa semana. Semana passada. Então agora a minha perda máxima semanal vai ser 20% a menos do que isso. Eu vou pegar essa perda máxima por semana e dividir em 5 dias. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. Que eu nunca vou ultrapassar. E agora que eu tenho a minha perda máxima por dia. Que eu nunca vou ultrapassar. Eu vou dividir essa quantidade por 3. Então agora eu tenho a minha perda máxima por 3. Vocês veem como é feito isso? Então agora vá trabalhar. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia. E agora eu tenho a minha perda máxima por dia.